Nós já estamos já já para a segunda rodada, valendo cada pergunta 200 pontos. Domingo é tudo alegria. A partir das oito da noite, as mais engraçadas situações no Topa Tudo por Dinheiro. Consegue abaixar aqui um pouco para fora, com isso? Eu sigo nem o meu. Que isso, ser um jovem desse jeito? Lembra essa pra mim, não só abaixa aqui. Topa Tudo por Dinheiro. Hoje, no programa Silvio Santos. É bom estar com você. Domingo, é tudo alegria. Feijoada, que coisa. Começou com um torresminho, sequinho, depois aquela linguiça. Eu tomei uma caipirinha, uma caipirinha puxa a outra, uma cervejinha. Chegou a feijoada, completa. Light, super light. Eu comi no mínimo três pratos. Quando serviram o manjar, eu logo percebi que aquela ameixa... Não sei. Eu senti que aquela ameixa não ia me fazer bem. Se o seu fígado reclamar da ameixinha, é pocler nele. É pocler. Chegou a super gincana do Gugu. O jogo do Passa ou Repassa. Tô pensando, tô aí, tô aí. É, três animais com a letra C. Responde ou passa? Respondo. Com o Passa ou Repassa, ninguém pode ficar parado. Não perca esta fantástica diversão diretamente da TV para a sua casa. Passa ou Repassa é pura emoção. Tudo Passa é pura emoção. A gelaba é... Academy House é um aparelho que substitui praticamente todos os equipamentos de uma academia. Com ele, você faz exercícios de bicicleta, bíceps e bumbum. Ligue para o telefone que está em seu vídeo e peça o seu Academy House. São mais de três exercícios diferentes para você manter a forma, perder uns quilinhos e reduzir as gordurinhas localizadas. Em casa, no escritório ou no parque. Academy House é a solução prática e barata de manter a forma. Ligue já. Academy House. Um produto Bionet. Não é, no programa livre. Um programa livre muito legal. A gente vai estar ao vivo aqui com Gilberto de Menstein, grande repórter político. E também fez um trabalho junto às adolescentes, escravas, prostitutas no norte do país. Vamos ter também uma reportagem a respeito desse assunto. Vamos ter também uma reportagem a respeito do homossexualismo no futebol. Vamos ter comerciais antigos, vamos ter a participação dos titãs. Amanhã, programa livre, 5 da tarde. Amanhã, 5 da tarde. A revista Contigo sempre conta tudo, do começo ao fim. Novelas. Em pedra sobre pedra, Pilar encontra o amor de sua vida. Ela se apaixona por um rico português. Em perigosas peruas, finalmente Jaú se casa com Manuela. Enquanto isso, na vida real, Elizabeth Taylor se separa do seu sétimo marido. E Lady Di pede o divórcio. É o fim do casamento do século. Não fique de mãos abanando. Pegue logo a sua Contigo. Vai lá de tudo em Contigo. A Baltuco está lançando os biscoitos da Turma da Mônica. Que pacotão! Vitaminados nutritivos. E tem os biscoitos da Turma da Mônica recheados de morango e chocolate. Não há dúvida, como os dois. Biscoitos da Turma da Mônica. Os amiguinhos de toda hora. Sensacional! Chegou o maior programa de prêmios da televisão brasileira. A Mina de Ouro do Baú da Felicidade. Você vai concorrer a 200 milhões em barras de ouro e mais 4 automóveis todo mês. Ao comprar o Carnê do Baú, você ganha grátis o seu cupom para concorrer. Compre o Carnê do Baú e venha participar do maior programa de prêmios da televisão brasileira. A Mina de Ouro do Baú da Felicidade. Amanhã, a Estranha Dama. Ai, senhor, ela está em grave perigo. Mas quem é que está em grave perigo? É uma piedade. Não! Gina! Gina Falcone! Mas o que você sabe sobre Gina Falcone? A Estranha Dama. Últimas semanas. Amanhã, logo após, Alcançar uma Estrela. 10 anos com você. Vidas trocadas. Destinos cruzados. Topázio. A história de dois jovens cegamente apaixonados. Em julho. Já de volta com o programa Passa ou Repassa. Hoje, duas duplas. Muito boa. Já, já, depois do intervalo. Domingo é tudo alegria. A partir das oito da noite. As mais engraçadas situações no Topa Tudo por Dinheiro. É só um machuzinho, pessoal. Então, isso. Não, já, você tira pra fora. Não, só vou deixar o zíper. Ah! Eu vou pegar, né? Olha! Isso é coisa de louco. Topa Tudo por Dinheiro Hoje, no programa Silvio Santos É bom estar com você Domingo, é tudo alegria Enedo apresenta Sopa de Pedra Pegue três pedras de tamanho médio Lave bem e coloque dentro da panela de pressão Penedo com bastante água Acrescente manteiga, cebola, alho picado, os legumes de sua preferência e sal a gosto Ponha Penedo sobre fogo e deixe na pressão durante 15 minutos Deixe o vapor se esgotar Abra Penedo, retire as pedras e sirva Penedo faz melhor até Sopa de Pedra Atenção clientes do baú Pagou, ganhou Agora, cada mensalidade do carnê do baú que você pagar nos correios ou nas lojas do baú Exija um cupom grátis para concorrer a milhões na palavra secreta no Topa Tudo por Dinheiro Pagou, ganhou Hoje, na Sessão das 10 Uma inacreditável viagem no tempo Essa experiência super secreta pode comprometer todo o planeta Agora, para que tudo volte ao normal David tem apenas uma chance de entrar na fenda do tempo e desligar o reator nuclear Um passo para o futuro Hoje, logo após o programa Silvio Santos, na Sessão das 10 10 anos com você Você vai ver agora uma luta que é uma verdadeira covardia Para quem usa tacolá que o trabalho acabou Para quem não usa, o trabalho Chegou a hora, no passo a repassa Chegou o momento esperado É a hora da torta na cara Atenção para os dois times